Erick TV é pra você! Campanha nacional contra a Covid! Use máscara! Use máscara! Use álcool gel! Use álcool gel! Distanciamento social! Distanciamento social! Eu quero a vacina! Eu quero a vacina! Tá com fome? Auxílio emergencial! Auxílio emergencial! Use máscara! Use álcool gel! Distanciamento social! Eu quero a vacina! Auxílio emergencial! É a campanha nacional contra a Covid! Erick TV é pra vocês! Vocês todos! Um beijo e vamos todos vocês!